Nossa Laísinha tá de férias e enquanto ela descansa a gente segue por aqui entregando tudo no sexto. Bora conferir o que vem por aí? Abrindo nosso fim de semana com muita música, a BK chega a Santos hoje à noite com seu rap de mensagem. O artista que já conta com mais de 4 milhões de ouvintes nas plataformas de streaming, traz nos seus versos críticas sociais, conquistas e as vivências diante do racismo nos grandes centros urbanos. O show acontece aqui na Arena Club a partir das 9 horas da noite e os ingressos custam a partir de R$ 70,00. Os fãs de trap não podem perder a primeira edição do The Trap Festival que acontece aqui no Portuários. Dono dos hits Novo Balanço e Engana Dizendo Que Ama, Vega é um dos nomes nacionais mais importantes da vertente e atração confirmadíssima na noite de amanhã. Quem quiser ficar pertinho do palco vai ter que chegar cedo, hein? Os portões abrem às 10 horas da noite e todas as informações do festival você confere no perfil oficial do evento. Mais um evento para celebrar a cultura preta e a economia criativa na nossa cidade. Até domingo acontece a segunda edição do Festival de Afroempreendedorismo aqui no Centro Histórico. O evento conta com a participação de 40 expositores, música, desfiles de moda afro e muito mais. A programação completa você confere no portal da Prefa. E aí, bora dar um start nesse sexto? Eu já tô com a roupa de ir. Te vejo sexta que vem, hein? Fui!